Mais perigoso que a pandemia do coronavírus é uma pandemia de ansiedade, angústia e principalmente uma pandemia de pessimismo. Não é com certeza o momento de deixar de sonhar nem de fazer incansavelmente relatos sobre o caos. Para descrever a completa desordem do mundo, bastam os noticiários de TV e as fake news. Se você não tem nada de novo e de bom para falar, pratique o silêncio. Não é fácil, mas é bom e muito mais reconfortante do que a terrível tendência de ver todas as coisas pelo pior lado. Hoje o mundo, imitando antigos filmes de ficção, está parado, morrendo. É muito importante para um futuro melhor que cada um, no seu espaço de convivência, dê um novo vigor à sua própria luz e colabore para acender a luz dos seus pares. Faça parte do grupo de pessoas que sabem que não está fácil atravessar a tempestade. Porém, podemos carregar a certeza de um novo sol. Deixe esse novo sol brilhar na luz do seu olhar.